Olá meus amigos, nós estamos aqui na praia do L, na galera do L, vendo aqui o pessoal do kite, eu estou aqui com o Márcio, tudo bom Márcio? Boa tarde, tudo bom. Aqui para a TV Precabura. Isso, e aí Rosana, tudo bom? Estamos aqui na praia, ele veio fazer esse vídeo, vou te mostrar aqui a beleza daqui, ó, do L. Exato, Márcio, e a Rosana quer saber, o público da TV Precabura quer saber, como é que foi este último evento que você organizou aqui, foi o que? Foi um downwind? Foi um downwind, da turma todinha aqui em Velejaquim, foi perfeito, a gente tinha apoio. Saiu de onde? Saiu da praia de Iracema. E aí que botavam lá, é praia de Iracema, não é isso? Vieram aqui até a praia do L. Praia do L. Essa turma todinha aqui, ó, todo mundo aqui participou e ajudou, ó. Bora perguntar aí, quem participou do downwind aí? Todos, todos participaram. E como é que foi? Foram em média quantos, quantos? 83. Capitão José, 83, cate sufista. Cate sufista, dentro d'água. Tudo dentro d'água. E me diga uma coisa, é, todo mundo chegou, chegou direitinho, como é que foi? Só ficou dois, mas foi a defesa do tight, mas foi ótimo. Márcio, vocês tiveram apoio, qual foi o apoio? Dois jet skis. O Mauro e o Juvenil dando apoio direto, ajudando todo mundo. Foi um sucesso. Me diga uma coisa, e o Eduardo Weller, ele andou fazendo também uns vídeos aí, como é que foi? Andou fazendo de drone? Isso, ele fez um drone lá na praia da SEMA até aqui, todos, três drones dando apoio, pegando tudo. Com uma satisfação. Muito bom. Muito bom. O próximo ano vai ser melhor ainda. Começou que horas? Começamos, era 10 horas, aí tinha o café da manhã, de 8 horas até 6 horas da noite. A concentração foi aqui? Foi aqui, todo mundo chegou aqui. Aí pegaram o ônibus. Chegou o ônibus de apoio, levou até a praia da SEMA. Quando chegamos aqui, nós saímos de lá e bem. Saíram de lá que horas? Saíram 12 horas. E chegaram aqui que horas? Chegamos aqui era 1h30. 1h30, 1h30 de percurso. Direto? Direto, direto. Não pode parar não. Não pode parar não. E os ventos, como é que estavam? Não estava muito favorável não, mas depois melhorou o bom. Mas mesmo assim, deu para fazer? Deu, deu. Deu para fazer. E qual é a previsão para o próximo? No próximo ano, tem que melhorar. Se nós derrermos alguma coisa, melhorar. Tem mais gente, né? E qual é o recado agora nesse retorno da temporada de ventos aí para a galera que gosta de fazer o kitesurf? Vem velejar, vem aprender aqui no L. Como é que você está no Instagram? Eu estou lá, é galera do L. Galera do L. Isso. Pode procurar lá, tem uns 10 anos, tem um vaguinho. Sim. Responde tudo, tem perguntado. E aqui se faz o kite, o foil, o IN também. Ok, muito obrigado, Márcio. Um abraço aí para você. Obrigado ao pessoal da TV Precabura, a Rosana e o Tony. Forte abraço. Valeu, galera. Um abraço.